O ranking das universidades avaliou a qualidade de 192 faculdades de todo o país nos quesitos pesquisa, inovação, internacionalização, ensino e mercado. Em primeiro lugar, ficou a USP com 98,78 pontos. Em segundo, a Universidade Federal de Minas Gerais com 91,76. Em terceiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro com 91 pontos. A Universidade Federal do Piauí ficou em 49º com 47,7 pontos. E a decepção veio com a USP, que ficou na posição 143 com 17,47 pontos. Em itens como qualidade do ensino e indicador para inovação, a USP tirou zero. No item pesquisa, 11,7 pontos e apenas 6 no quesito mercado. E no ranking das universidades públicas de todo o país, a USP tirou zero em inovação e em qualidade de ensino. A presidente da Associação dos Docentes não ficou surpresa com as notas. Nós já estamos há mais de quatro anos com a campanha chamada SOS-USP. Nessa campanha, a gente fala, inclusive, da nossa qualidade de ensino. É a questão dos professores, da internacionalização. É professor nosso que faz mestrado, doutorado fora do país. Professores de fora que vêm também para o país. E a questão das nossas publicações. Não adianta só publicar. Nós temos que ter publicação internacional. E a USP, nesse quesito, realmente, nós estamos praticamente zero. Inovação também não foi bem. Inovação também é outro item que nós fomos avaliados e nós não fomos bem. Na questão da inovação, é a questão das patentes. Que patentes é que nós produzimos no Piauí? O que é que nós temos que, literalmente, é nosso a ponto de ser patenteado? Praticamente não temos nada, que é um outro item muito ruim. Os estudantes também reclamaram. Na USP, há cadeiras quebradas, teto com buracos, paredes com infiltração, fiação antiga e até cupim roendo a madeira da parte de cima. Laboratórios precisam melhorar e estão em quantidade insuficiente. O RU também não existe. Com a palavra, os alunos. Como o professor trabalhar numa estrutura que a gente tem? Forros danificados, paredes rachadas. Como estudar nessa qualidade de estrutura? A gente acaba sofrendo reflexos tanto contra o professor como o aluno. E é por isso que a gente vê esses aspectos, esses números mostrados agora. Temos em estrutura, a gente tem até medo que essa época, mês passado, começo de dar uma chuva, a gente assistindo aula de professor, é melhor a gente assistir aula lá fora do que aqui na sala, que é mais perigoso. Porque, tipo assim, o teto... Muita goteira. Muita goteira, o teto meio rachando. A gente fica meio nervosa lá na sala de aula.